Música Essa semana o deputado estadual Jorge Soares do PR trouxe uma declaração, eu diria um pouco cômica, muito de irônica e com uma crueza da própria realidade que vive hoje a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte na relação com o governo Rosalba Ciarlini. O deputado Jorge Soares, em uma entrevista à imprensa, ele disse que o governo trata os deputados da base governista como papabolos. Eu fiquei pensando, papabolos? Mas aí o próprio deputado explicou. Segundo ele, é que o governo só convida os deputados governistas para os eventos onde tem bolo e guaraná. Muito da ironia e até cômico ver, ler essa declaração do deputado Jorge Soares. Mas, na realidade dos fatos, o que o deputado está trazendo não é nenhuma novidade. O governo do Estado vive hoje uma crise com a Assembleia Legislativa, com a base de apoio à governadora Rosalba Ciarlini no Legislativo Estadual do Rio Grande do Norte. A base de apoio, ela não é prestigiada pela governadora Rosalba. Quer dizer, só para comer bolo, como disse o deputado Jorge Soares. Não há nenhuma interlocução competente entre o governo e os deputados estaduais. A maior prova disso, a maior mostra, é que os governistas começam a gritar um epa. Os governistas começam a criticar o próprio governo Rosalba Ciarlini. O deputado Jorge Soares disse que os governistas são tratados pelo governo como papabolos. Mas, por falar em bolo, quem está pagando o maior bolo são os próprios deputados estaduais, que não exigem o próprio respeito e o prestígio que merecem do governo do Estado. Mas, afinal de contas, quem deve exigir respeito não é o governo para os deputados. São os deputados para o governo. E até que isso seja concretizado, os deputados governistas continuarão apenas papando bolos.